Muito bom dia a todos. Queria saudar o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Membros do Governo e os Srs. Deputados. Quando nós analisamos hoje a situação da economia portuguesa, não podemos ter nenhumas ilusões. Estamos a atravessar um momento extremamente difícil. A economia portuguesa foi duramente fustigada pela pandemia e está a ser duramente fustigada pelos efeitos da guerra na Ucrânia. A combinação do aumento exponencial dos preços da energia com o aumento dos preços das matérias-primas e dos bens alimentares, conjugado com as tensões inflacionistas associadas, está a criar um quadro muito difícil para as famílias e para as empresas portuguesas. É por isso que desde o primeiro dia o Governo, desde a tomada de posse, tem feito um esforço grande para ter o mais rapidamente possível no terreno um pacote de medidas que respondam a estas necessidades. O Sr. Primeiro-Ministro já elencou algumas dessas medidas ontem à tarde, como a contenção dos preços com a descida para 13% do IVA relativamente aos combustíveis, como a questão da limitação do contágio no mercado ibérico da eletricidade dos preços do gás, o que pode proporcionar poupanças para as indústrias, para as famílias e empresas nacionais da ordem dos 690 milhões de euros. mas também temos um conjunto de medidas para apoiar todo o setor da produção, desde logo com a criação do gás profissional para o setor dos transportes de mercadorias, a limitação e flexibilização das obrigações fiscais das empresas e o diferimento dos pagamentos para a segurança social, um pacote muito significativo para todas as indústrias que são consumidoras de gás e que vão dos textos ao vidro, à cerâmica, aos produtos químicos, às siderurgias, às indústrias químicas. E, portanto, o conjunto destes pacotes revela que estamos preocupados com o curto prazo e para responder de uma forma significativa aos desafios que se colocam à nossa frente. Mas, simultaneamente, temos de ter um pensamento a médio e longo prazo e uma estratégia para o crescimento da economia do país e para o modelo de desenvolvimento que queremos para o futuro. E é nesse sentido que nós podemos, nesta fase e nesta encruzilhada difícil em que o país está, lutar para mudar a trajetória de crescimento, para fortalecer esse crescimento e para mudar o próprio modelo de desenvolvimento. Como é que vamos fazer isso? Fazendo chegar mais dinheiro à economia e apostando e estimulando as empresas que produzem bens e prestam serviços competitivos no mercado global. É um esforço extraordinário que temos que fazer e que tem de estar coligado, desde logo, com o aumento da qualidade de execução dos fundos europeus e, sobretudo, com o aumento da eficácia que o impacto da aplicação dos fundos europeus pode ter na transformação estrutural da economia portuguesa. A estratégia económica do Governo repousa em seis pilares fundamentais, seis alavancas que temos que mover e conjugar simultaneamente para alcançar os objetivos que estão no programa do Governo de fazer crescer a economia nacional de 0,5 pontos percentuais acima da média europeia nos próximos anos, para atingir os 53% do volume das exportações em proporção do PIB em 2030 e para que 9% dessas exportações respondam a produtos tecnológicos, produtos de alto valor acrescentado. Vamos fazer esse caminho apostando na primeira alavanca que tem a ver com a qualificação e com as competências dos trabalhadores. O país tem feito um esforço significativo, fez uma trajetória admirável nessa área, mas temos que fazer muito mais e sobretudo aumentar a proporção da população ativa que termina o ensino secundário e coligar isto com uma revisão de todos os cursos de formação profissional, alinhando-os com os designios das associações setoriais, das associações empresariais e daquilo que é a resposta às necessidades das empresas. A segunda âncora tem a ver com a capitalização das empresas. Se olharmos para o nível de capital das empresas portuguesas, ele é dos mais baixos, o nível de capital para o trabalhador é dos mais baixos quando comparamos com a União Europeia. A capitalização das empresas é decisiva porque não há crescimento económico, não há desenvolvimento sem capital e, portanto, os instrumentos que temos no terreno, desde logo temos que ter uma banca comercial saudável, não há uma economia saudável sem uma banca comercial saudável, mas, simultaneamente, temos que alinhar isso com o banco de fomento que está criado, tem um modelo flexível, usa instrumentos de capital e de não capital e opera em modalidades que vão desde o investimento público à concessão de garantias, desde o co-investimento aos fundos de fundos. A terceira alavanca fundamental é a inovação tecnológica. Temos que mudar o modelo de desenvolvimento do país, não pode ser baseado nos baixos salários, tem que ser baseado na inovação tecnológica. E desde logo no programa de governo está prevista a descida seletiva do IRC, temos que desenhar um pacote que possa suscitar o entusiasmo a esse nível, ligando a descida seletiva do IRC para as empresas que reinvestem os seus lucros na sua atividade económica, para as empresas que apostam na inovação tecnológica... Obrigado. Obrigado. E para as empresas que contratem jovens qualificados, sobretudo doutorados, para o seu sistema de inovação. Há uma questão que é fulcral aqui, que é pôr em marcha as agendas mobilizadoras que são parte do PRR. Dia 13 de abril, as empresas vão apresentar as suas candidaturas finais, temos que selecionar, ter antes do verão, os contratos operacionais com o tecido produtivo. Eu estou muito esperançado com as apresentações que as empresas, o tecido tecnológico e o sistema científico português fizeram. Nós vislumbramos nestas agendas a economia do futuro para o país, porque temos não só a reinvenção dos setores tradicionais da nossa economia, aplicando mais a questão da digitalização, a questão da economia circular e, enfim, todas as cadeias de valor reinventando-se. Mas temos também projetos relacionados com a economia do futuro, com as biotecnologias, sobretudo marinhas. Portugal pode ser uma referência mundial na área das biotecnologias marinhas, com projetos na área da economia circular, com projetos na área da sustentabilidade energética. E, para mim, um dos grandes polos é o que se passa em Sines. Sines pode ser um dos grandes polos de desenvolvimento do país para o futuro. Podemos ter em Sines não uma, mas duas auto-Europas no futuro, porque pode ser um porto ligado e digitalizado a toda a rede portuária internacional. Pode ser um centro do hub das tecnologias verdes, que são os novos combustíveis para toda a marinha e para as forças que se movimentam no mar, nomeadamente o hidrogênio, a amónia e o metanol. Pode ser um centro de tratamento de dados com os cabos submarinos que existem. Pode ser um centro de importação da LNG e depois de transshipping para todo o sistema europeu. E, portanto, vamos apostar a nível do Governo na mobilização para essa área. O quarto fator que é decisivo é a questão da literacia financeira e digital. Quando nós nos comparamos com os países mais avançados do mundo, 30% a 40% do diferencial de produtividade que temos para esses países deve-se à qualidade ainda fraca da gestão financeira e da qualidade que nós temos nos nossos sistemas. E, portanto, temos que melhorar nas nossas instituições a todos os níveis. E a nossa ideia é fazer um acordo com as nossas escolas de negócio e com as escolas de gestão para termos pacotes de formação em termos da gestão financeira e da gestão económica para as empresas, para as instituições e para o futuro. A quinta grande alavanca que é decisiva é o ecossistema de inovação. O país fez um percurso admirável nos últimos anos ao nível do seu sistema científico e tecnológico. Conseguimos produzir saber e em várias áreas a par do que melhor se faz no mundo. Mas nós temos que revisitar o nosso ecossistema de inovação, nomeadamente a interação entre as universidades, os politécnicos, os centros de inovação com todo o tecido empresarial. Porque a incorporação de saber no tecido produtivo vai criar a possibilidade de desenvolvermos novos produtos de alto valor acrescentado. Isso pode ser absolutamente decisivo para o futuro. A quinta, a sexta alavanca, desculpem, a sexta alavanca que nós temos que apostar tem que estar ligada à questão das exportações e das importações. Nós não podemos só ver as exportações. Temos de continuar a fazer o esforço admirável que tem sido feito pelas instituições responsáveis para alargar a nossa penetração nos mercados internacionais e aumentar o volume das nossas exportações. Mas isto tem de funcionar numa espécie de hélice dupla, ligado também ao mapa das importações. Nós temos de ter uma estratégia inteligente da substituição das importações que fazemos do exterior. E porquê? Porque um dos hobbies que não deixa a economia portuguesa crescer e libertar todo o seu potencial é o conteúdo importado das nossas exportações. Se nós trabalharmos exportações e importações de forma articulada, vamos ter um caminho para o futuro. E queria concluir dizendo que as crises na história dos países são frequentes. As transformações fundamentais são raras. Nós temos à nossa frente a oportunidade de fazer uma transformação fundamental no nosso país. Mas para isso exige que, independentemente das nossas diferenças, saibamos trabalhar uns com os outros, ombro a ombro, criando grandes plataformas colaborativas, políticas, sociais, empresariais, para mudar para melhor o tecido produtivo do nosso país. E o nosso compromisso aqui, o nosso empenho, a nossa dedicação é para com Portugal. É isso que me move, é isso que nos move. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos